Ouvindo a relatoria da Comissão de Finanças, no projeto anterior, e que o deputado Dari Pagundi disse que é um relatório conjunto que serve para esse projeto também, então, leu ali o deputado Dari... Olha só, o meu tempo não é de 10 minutos, não? Meu tempo é de 10. Que diz assim, já o parágrafo 3º, no artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, traz as penalidades que o ente, nesse caso, o Estado do Espírito Santo, sofrerá se o poder não alcançar a redução no prazo estabelecido no caput. Olha só, não alcançada a redução no prazo estabelecido, ou enquanto perdurar o excesso, O ente não poderá receber transferências voluntárias, obter garantia direta ou indireta de outro ente, contratar operações de crédito ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida imobiliária, e por aí vai. Ou seja, a questão, então, é muito mais grave do que nós imaginávamos. Veja essa situação, então, que o Tribunal de Contas, vamos imaginar que nós vamos rejeitar esse projeto, e o que seria, né, o mais razoável e o mais coerente, o Espírito Santo incorreria nisso. A sociedade deveria saber, então, para onde é, ou em que situação, a irresponsabilidade do Tribunal de Justiça estaria colocando o Estado, inviabilizando, em parte, a vida financeira do mesmo. E, assim, eu volto a dizer aquilo que eu disse na minha primeira fala. Não era, então, para termos exigido, de antes de votar isto aqui, que o Tribunal de Contas enviasse para cá cortes verdadeiros, inclusive dentro daquilo que o próprio relator da Comissão de Finanças leu, que para cumprir a lei de responsabilidade fiscal tem que exonerar pelo menos 20% dos cargos de confiança e comissionado, mais aqueles não estáveis dos últimos dois anos e por aí vai. Então, cadê isso? Aonde estão essas ações do Tribunal de Justiça? Elas não apareceram em lugar nenhum. Então, a conta vai ficar mesmo? É para os servidores, que nada tem a ver com isso. Os servidores não são ordenadores de despesa, não são os servidores que nomeiam, não são os servidores que autorizam penduricalhos nos salários dos desembargadores e dos demais magistrados, não são eles que fazem nada disso. Então, não seria coerente, e eu reafirmo, que o Tribunal de Justiça enviasse para esta casa, então, mostrando ali a disposição em acertar suas finanças, retirando pelo prazo dos próximos dois, três anos, uma série de penduricalhos existentes no salário dos magistrados, uma série de benefícios, como bem disse o deputado Enivaldo, com desembargadores e juízes recebendo auxílio-moradia, morando do lado dos tribunais praticamente. Então, não seria o caso disso vir aqui, porque isso sim seria decente e seria coerente. E não colocar essa situação nas costas dos servidores, e como eu disse antes, constrangendo esta casa. Estamos aqui a resolver um problema que não é nosso, nunca foi. Estamos há uma semana praticamente sem votar nada por essa questão da irresponsabilidade fiscal do Tribunal de Justiça, que não demonstrou até agora disposição nenhuma em cortar profundamente os seus gastos excessivos, a não ser essa proposta ridícula, para se dizer o mínimo, de penalizar o servidor. Então, eu apelo aos nobres pares que pensem sobre isso. Não seria razoável votarmos pela aprovação desse projeto penalizando os servidores, retirando aquilo que é um direito deles. Ora, se os servidores sequer podem ter reajuste, e olha que eles já se sujeitaram, e já propuseram receber esse aumento parcelado em duas, três vezes, e por aí vai, não seria razoável, então, que os desembargadores e o Tribunal propusessem isso para o alto escalão? Ou voltassem atrás no reajuste muito acima da inflação que foi concedida aos magistrados? E que nem próximo diz, quer dizer, os servidores vão receber nada e vão ainda perder aquilo que tinham como garantia. Então, nós aqui representamos a sociedade. Nós não representamos os interesses do Tribunal de Justiça. Nós representamos a sociedade. E, mais uma vez, eu digo, querer jogar esta responsabilidade do que o Estado pode ser penalizado por conta da irresponsabilidade do Tribunal de Justiça, isso é balela, porque, então, deveríamos dizer assim, olha só, o Estado não será penalizado, o Tribunal de Justiça que apresente um projeto de austeridade fiscal, pelo menos dentro daquilo que diz a lei sobre o corte de comissionados e cargos de confiança, para que aí, sim, nós tivéssemos a certeza que o Tribunal de Contas está disposto a realmente entrar nos eixos. Porque agora vai sobrar por servidores, porque esse projeto, pelo que eu vi encaminhando-se aqui, é muito provável que seja aprovado. Então, no ano que vem, o Tribunal de Justiça vai continuar com o mesmo número de cargos comissionados, com os mesmos penduricalhos para os magistrados, gastando, provavelmente, nomeando mais gente. E aí, no ano que vem, faz o quê? Vem um novo projeto aqui para penalizar mais quem? Os servidores, novamente? Então, esse projeto precisa ser rejeitado. Eu parabenizo o deputado Nunes por ter relatado contra, porque é coerente que realmente nós não venhamos a aprovar esse projeto. Não é justo, não é justo de forma nenhuma que aqueles que menos ganham, aqueles que não têm nada a ver com a confusão criada nas contas do Tribunal de Justiça, venham a pagar a principal parcela. Isso não é justo. É uma questão quase que de humanidade, porque é um crime até fazer com que aqueles que nada têm a ver com isso venham a pagar. Aqueles que criaram a situação, que tratem de serem os primeiros a ser penalizados, para depois se pensar em possibilidade de ali renegociar direitos já adquiridos. Muito obrigado, presidente.